Música Galera, tamo aqui já, oniquizão no jeito, corvetão Mano, vamos esperar passar alguma mina, porque aqui galera, passa bastante gente O pessoal que tá filmando pra mim, mano, tá filmando muito bem escondido, tá no meio do mato, tá ligado? E eu tenho certeza que não vai dar pra ver nada, então mano, essa trollagem merece muito like de vocês E agora o que nos resta é aguardar, né mano, vamos esperar Galera, agora é a hora, mano, tá vendo uma mina bem ali, mano Se inscreve Os carros tão muito sujos Oi, oi, tudo bom? Viu, desculpa chamar assim, é que eu mudei pra cá agora e eu tô meio perdido aqui na cidade Como que você chama? Meu nome é Jennifer Jennifer, prazer, eu me chamo o Mike Viu, eu mudei pra cá agora, eu tô morando naquele prédio ali, ó Tá vendo aquele prédio lá? Tô morando lá E, meu, eu tô meio perdido aqui na cidade, eu não sei o que dá pra fazer aqui, velho Sabe, eu mudei pra cá agora Eu era lá do Acre, conhece o Acre? Já ouvi falar É, então, eu morava lá, sabe? E eu me mudei pra cá e, meu, não conheço nada aqui, sabe? Você é solteira? Desculpa que eu te parei assim pra conversar e nem perguntei isso, né? Você é solteira? Nossa, mas bonita desse jeito ou solteira, Jennifer? É Bonita desse jeito solteira ou louco? Eu tô gostando dessa cidade, sabia? É Parece que aqui os caras não querem namorar as mulheres bonitas Olha isso aqui, solteira É longe da sua casa daqui? Você mora por onde? Não, é aqui na rua de trás Na rua de trás? Aham Entendi E se você quiser uma carona, eu te deixo lá Não, não precisa Você quer uma carona? Não, não precisa É? Pertinho, aham Se você quiser, sei lá, dá pra você passar seu WhatsApp, a gente conversa, a gente... Ah, a gente tem que ver A gente mora perto, a gente se vê por aí Não, mas passa seu WhatsApp, a gente faz amizade, conversa Não, melhor não Tô louco, mas passei pra mim o WhatsApp, pra conversar? Não, não vai dar Mas por quê, pô? Você é tão simpática, tão legal Você até parou aqui pra conversar comigo, passa o WhatsApp pra mim Não, não vai dar Não vai dar Passa o WhatsApp pra mim? Não, não vai dar Então aceita uma carona até a sua casa? Também não precisa É perto Sério? Não, te dou uma carona Não, não preciso Te dou uma carona Não preciso, de verdade Não, sério, eu te deixo lá Não preciso, de verdade Sério, o WhatsApp você não pode passar? Ainda conversa Melhor não A gente se vê por aí Você é muito simpática, você vai passar seu WhatsApp pra mim, não é possível Não Passa Não vai dar Não vai lá? Não Ô louco, mas por quê, meu? Não vai dar Tá? Eu tenho que ir, que eu tô atrasada Ei, eu te deixo lá Não Vamos lá, eu te deixo lá Eu tô atrasada, eu tenho que ir Sério? Tá bom Não, eu te deixo lá, se você quiser Não, não preciso, de verdade Não precisa, sério? Obrigada Passa o WhatsApp pra mim, ou então anota o meu Não, eu tenho que ir, que eu tô atrasada Sério mesmo? Ah, que pena Ei, se você quiser Não, não preciso Não? Pô, mas obrigado pela atenção, você é bem simpática, viu? Foi um prazer, viu? Tá? Hein, quem sabe a gente se encontra por aí, né? Aham Bom, vou lá, né? Vou lá Vou pra casa também, porque, meu Nossa, é ruim Mudar de cidade é tenso, meu Não conheço nada, sabe? É ruim Nossa, vixi, é complicado Mas é isso Tá bom Foi um prazer, viu? Obrigada Tchau, tchau Vamos lá Bora, vamos embora, pra casa Pra casa, pra casa Não dá pra você dar uma carona pra mim? Oi? Não dá pra você dar uma carona pra mim? Ah, mas você falou que queria ir andando? Ah, não, é que é pertinho, né? Já que você já tá indo Ah, mas por quê? Não, só pra olhar Não Não, é que eu achei que ia te trabalhar Só por causa do carro? Não É por causa do carro? Não dá pra dar uma carona pra mim? Não é por causa do carro? Não Porque eu ofereci carona Não falei nem qual carro que era Você deduziu? Não Só porque se fosse esse aqui sujo De Uber, você não ia? É que é pertinho, né? Desde já me dar uma carona Pô, mas Não, não é bem assim, não, entendeu? Ó, fazer o seguinte Você quer uma carona? Uhum Sem certeza Quero Agora você mudou Uhum Você vai passar as batas pra mim agora? Ah, agora eu já acho Agora você tá legal, né? Amigo, vamos fazer Tá, vamos fazer o seguinte Você mora onde? É Virana aqui? Você tinha falado? É isso, aham Hum, entendi Bom, então Tá Eu posso te deixar lá Mas vamos passar ali então Na casa de um amigo meu antes Uhum É rapidinho Tá Então vamos lá Que eu tenho que levar a chave do carro pra ele aqui Vamos lá É Por quê? Não, eu vou embora Você é um moleque Hã? Não, vamos Eu vou ver aqui o carro lá Não, não precisa Hã? Não, obrigada Mas por quê? Não, obrigada Caramba, você tem interesseiro, hein? Até mais, Jennifer O nome dela é Jennifer Eu conheci ela na rua Galera do céu Mano, esse vídeo merece muito like, véi Vocês viram que menina interesseira, mano? Tipo, na hora que ela viu que eu tava ligando o Corvette aqui Ela endoidou, tá ligado? Mudou o conversa completamente, né? Mano, muito bizarro fazer esses testes Fora o tempo que demorou pra me encontrar alguém aqui Mas, bom, já se inscreveu no canal? Já deixou o like aí, ó Conto com você aí, mano Vamos continuar aqui Vou esperar aqui um pouco Vamos ver se vai passar mais alguém Porque, mano Eu tô no pique pra trolar, véi Sério, tô no pique pra trolar Corveteira Não tem jeito, mano Na hora que você bota o Corveteira pra rua, mano As meninas endoidas Isso aqui é nave, filha Isso aqui é nave Agora, vamos fazer o seguinte Vamos esperar, né, mano Vamos esperar Porque o tempo aqui é nosso Vamos aguardar Galera Tá vindo outra vida, mano Agora é a hora, hein Agora é a hora Vamos chegar no Corvetão, mano Depois eu vou falar Que eu tô de ônibus Meu Deus Oi Oi, tudo bom? Tudo ótimo Viu? Prazer, Marcos Prazer, Alice Alice? Aham Legal Viu? Você mora aqui por perto? Eu moro, moro aqui em cima Sério? Aham Pô, eu mudei pra cá agora Ah, é? Foi um pouquinho de tempo aí Que eu mudei pra Londrina, sabe Eu era lá do Acre Você conhece? Que legal, conheço Conhece? Nunca foi lá no Acre, Alice Então eu morava lá, sabe Meu, mudei pra cá agora Tô perdido Tô bem perdido, sabe Eu não conheço Lugar que vende um açaí Que vende um lanche Shopping Tá tenso Tá tenso o negócio Conheço vários lugares Esse carro é seu? Conhece? Esse carro é meu Interessante Legal? Você gosta de carro assim? Bonito, gosto Ele combina Adoro vermelho Combina com o meu cabelo Combina com o seu cabelo mesmo, viu, Alice Combina Você é solteira? Desculpa a pergunta Eu sou solteira Você é solteira? Ah, tá Não, porque, né Sabe, eu acho que chegou a bordo assim É, não dá certo É que é complicado, sabe Porque, meu Eu mudei pra cá, tipo, agora E eu não conheço ninguém, velho Não conheço ninguém E eu... E o que você quer fazer? Ah, não sei, sabe Eu queria, sei lá Conhecer a cidade Fazer amizade Uma coisa assim, sabe Você quer passear? Ah, bem tranquilo assim, né Porque, meu É tenso O negócio de mudar de cidade Você curte carro assim? Você gosta? Olha o escape dele É o jeito que é Vem aqui pra você ver, ó Ó, tem quatro escape Legal, né Eu não entendo muito Mas eu acho bonito assim De ver Você mora em que lugar aqui, mais ou menos? Aqui, pra cá Nesse prédio Aqui atrás Sério? Porque eu tô morando naquele prédio ali, ó Ah, é? É dois prédios pra lá do meu? É, lá pra frente Quase vizinha, então? Quase vizinha Quase vizinha Quase vizinha Pra aparecer na minha vida Assim, do nada Por quê? Você não quer conhecer a cidade? Ah, eu quero Se tem uma coisa que eu quero conhecer a cidade, né Você podia me mostrar, né Ó, vou ligar o carro Pra você ouvir o barulho dele Do jeito que é, ó Não sei se vai que você gosta Que ronco, né? Hã? Que ronco, né? Não, ó Se você tiver afim de, sei lá Me mostrar a cidade aí Sozinho do nada? Hã? Você ficou parado aqui Tipo Meu, é que eu não conheço nada aqui Igual eu falei Mudei pra cá agora Aí, ah Parei aqui, né Parei aqui Você tá procurando fazer o que agora? Ah, não sei Um açaizinho pra mim já tá ótimo, viu Um açaí Tomar um refrizinho É Ah, bora lá, ué Se você estiver de bobeira Vamos, vamos, vamos sim Vamos mesmo? Aham Não, então vamos, é Vamos Tem certeza? Aham Certeza? Ah, então Ó, eu vou ter que fazer o seguinte Sim Vou ter que deixar a chave do carro Pro meu amigo Aham Porque eu tô cuidando pra ele aqui O meu é esse, tá Vamos lá Claro que não, né Você acha que eu não conheço? Você acha que eu sou otária? Ué Você vem com um carro bonito Me abordando na rua do nada E eu vou andar com um estranho Por causa de um carro Por causa Ué, mas esse carro não é meu É do meu amigo Ah, interessante Hã? Esse aqui Desse carro aqui você não gosta? Eu não sei Não, eu gosto de carro Tipo qualquer carro Passa o seu ato pra mim então Na verdade eu gosto mais de homem Eu não gosto de moleque Que me aborda assim do nada Louco, mas eu só queria te conhecer Entendeu? Então muito obrigada Não quero Eu sei bem como que é essas coisas Eu não tô afim de cair nos seus golpes Golpes? Que golpe? Moça, eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Eu mudei pra cá agora Não conheço nada aqui Entendeu? Não, não, eu sou comprometida Hã? Eu sou comprometida Ah é? Não, então é encrenca, né? Sou Então é encrenca, né? É É Não, mas beleza Você tá falando, né? Tá, tá bom Você tá falando Não, eu vou tentar acordar Pra pessoa Eu também É Mas você não quer passar seu WhatsApp? Não, eu não tenho WhatsApp, você acredita? Sério? Puxa Mas beleza Mas você é gente boa, gostei Mas você vê por aí então, né? Você não quer ir lá levar a chave? Você não quer ir lá levar a chave comigo? Tem certeza? Ó, se você quiser, né? Ó Hã? Você não vai comprar um carro? Não? Não, obrigada Tá, então beleza, né? Tchau, muito obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Alice Galera Nessa aqui eu pulei, hein? Nessa aqui eu pulei, hein, mano? Aí A mina pistolou, velho Ela viu que era trollagem, mano Certeza que ela viu que era trollagem, tá ligado? Certeza Tipo assim, eu estranhei Que na hora que eu fui aqui pro Onix Ela pegou e foi, tá ligado? Mas ela foi trolando Foi trolando, mano Bizarro, mano Como que pode, né, galera? Deixa aí pra mim aí nos comentários O que vocês acham disso tudo, mano? Vocês acham que existe mulher interesseira? Ou não? Vocês acham que sim, que não? Na minha opinião, no vídeo de hoje A conclusão que eu tiro É que uma foi muito E a outra Eu acho que me conhecia Ela não falou Que eu era o Mike do canal e tal Mas ela falou uma coisa de golpe Não sei, mano Eu acho que ela conheceu, tá ligado? Esse que é o problema De fazer esse tipo de vídeo Às vezes, mano Não é todo mundo que cai Tá escurecendo? Vou dar um tempo aqui Vamos ver se eu vou encontrar Mais alguém Enquanto isso Já se inscreve E deixa o likeão aí pra nós Que fortalece o canal Demais, beleza? Bom, voltei pra casa Galera Fiquei um tempo lá Mas confesso pra vocês Tipo, não deu certo E essa última menina que passou, mano Praticamente acabou com a minha moral ali, né? Porque, pelo visto Ela não era interesseira Mas, o teste foi feito Quero que vocês deixem aqui Nos comentários A opinião de vocês Eu vou estar lendo aí Todos os comentários Se vocês quiserem mais vídeos Igual esse Se inscreve no canal Deixa o like Que ajuda a gente muito Manda o canal aí pra todo mundo Então, ó Já vamos fazer um mutirão aí De compartilhamento do canal Pra todos seus amigos Beleza? Bom, galera Por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Me segue lá no Instagram Tá aparecendo aqui em cima Eu tô postando muita coisa por lá Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau